Fala meu querido, olha o vídeo de hoje ó, tá show de bola, vou falar sobre a instalação da unidade evaporadora de uma câmara florífica, porém, antes de falar do vídeo, se caso você ainda não inscreva no nosso canal, inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo, tá? E deixe seu like, bora para o vídeo, roda a vinheta e bora para o vídeo. Bom, vou falar de hoje sobre a instalação de unidade evaporadora de uma câmara florífica. Bom, aqui temos os termopainéis, tá? Se caso o evaporador for pequeno como esse, existe esse rebite de repuxo. Você coloca o rebite e coloca um parafuso, tá? Muito simples. Se caso o evaporador for grande e pesado, qual que é a dica? Você vai furar, um furo aqui ó, vai ultrapassar do outro lado, colocar uma barra esquiada, uma arruela maior e fixar ele. Joel, qual a distância do evaporador na parede, tá? Você vai verificar no manual do fabricante. A maioria, você vai medir essa altura aqui, mas antes de 50 centímetros. O mínimo que você vai colocar aqui é 50. Alguns modelos falam que é 3 quartos. Aí você vai medir e colocar. Outros pedem essa distância aqui, ok? O dreno, você vai colocar, se possível, um joelho de 45 graus, jogando ele para fora. Porém, toda régua tem exceção. Não tem local que não tem como você colocar aqui para fora. Aí vai ter que colocar ele ao redor da câmara fria. Detalhe. Se caso for uma câmara de congelados, esse dreno deve ser envolvido, tá? Tem que colocar dentro dele uma resistência para o dreno. É parecendo um fio, tá? De silicone ali, ó. Ele é uma resistência que vai aquecer para não deixar essa água congelar. E o dreno todo isolado, com aquele elastomérico, tá? Aquele isolante térmico, que é elastomérico. Para não congelar essa água por dentro dele. Beleza? Então, outra dica, outro detalhe, é se possível, colocar o evaporador lá do oposto da porta. Por exemplo, o evaporador está desse lado. A porta está do lado de cá. Nunca coloque o evaporador acima da porta. Aqui é só. Mostra o aro, tem um aqui em cima. Tá? Nunca coloque o evaporador acima da porta. Se possível, sempre lá do oposto da porta. Então, essa é a dica aí. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe os comentários abaixo e deixe seu like. Valeu!